A Fábio Pessoa Menina A Fábio Pessoa Menina A Fábio Pessoa Menina Que é maquiador Ele... Ele... O Vini Ninguém sabe, mas tem uma história muito boa também Que vez ou outra, tá no meio de uma entrevista Ele chega ali no Fábio e faz assim, ó Muda nada Farnada! Nada! É só para justificar o salário imenso que ele ganha Vamos gravar, vou só maquiar aqui Vai ser legal, estão animados? Sim! Contamos com vocês, vai ser incrível hoje Aplaudem aí só para não sair no barco Olha, foi uma experiência única, né? Primeira vez que a gente trabalha junto A gente se conhece há muito tempo Somos fãs Mas... Foi a primeira vez, foi ótimo E fizemos uma cena hoje dos normais Muito divertida E foi bom que deu uma proximidade Mais um amigo agora que eu tenho Antes era um colega Agora é um amigo Muito bom O programa foi ótimo de fazer Correu solto Foi a nossa cara Tchau, tchau!